E aí pessoal, beleza? A moto que eu vou fazer hoje é da Marília Vedonça A música é Eu Sei de Cor Você sabe de cor? Sei É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando Que todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo tá certo, não me até a ver O terceiro é se arrepender Se o que dói me enroer, sim, em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse ano Manda eu te ir pra jogar da chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me engano O terceiro é se arrepender Se o que dói me enroer, sim, em você Eu quero ouvir Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse ano Quando eu tiver jogado a chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Isso aí! E aí Tá bom! Essa essa é a cor?